o número de dano acumulado é tá controle estamos encontrando movimentação morri sai daqui robô sai robô sai robô sai robô mata o robô cara mata o robô cara o robô não deixa nem ver minhas coisas cara que robô feio cara maldoso demais cara sai daqui robô tem que me esconder aqui para os bichos não me pegar pera aí configurações controle movimentação sensibilidade da câmera porra de novo cara ah não cara cadê esse robô cara cadê esse robô daqui cara vou matar esse robô tudo velho é 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 amine descobre cadê o robô é Cadê o robô? Estou sem bala, carrega! Eu tenho que prender! Eu tenho que não seguir lá! Esse robô está me irritando, cara! Que robô, filho da puta, cara! Que robôzinho, cara! Vamos entrar aqui! Não importa! Ah, tem troca rápida! Pressiona... Pressiona pra cima, hein? Estou curando. Os olhos estão abertos agora. Tá, clicando uma vez pra cima, ele faz isso! Vai pressionando, tu abre o menu! Ah, pressionando o menu, tá! Deixa eu ver essas armas aqui, qual é que vai ser dessas armas aqui! Ah, dá uma boa! Você nunca fez isso aqui! Entra isso! Tá, tá! É, tá! Boa, é a flex line! Oh, gostei dessa aqui! Essa é... Rampage é boa! É, essa daí é boa! Rampage é boa! É, essa daí é boa! Rampage é boa! Rampage é boa! Pega a munição! Aí, ô! Tá, tá, tá! Estamos no tutorial! Estamos no tutorial! Estamos no tutorial! Vai, robô! Aí! Aí! Boa! Essa daí é mais... Essa daí é uma das mais fáceis de controlar! Essa aqui também é boa! Tá, tá! Tá, GG! GG! Tá! Tá, GG! GG! Vem, robô! Cadê tu, robô? Aqui, robô! Vai, gê? Lá, com um tiro! Vamos pegar! Roda um... Roda um... Roda um chute! Então vamos pegar uma bateria! Ai! Tomei um tiro! Caralho, o que é isso? Caraca Marquear os smartphones L1 Naso mut som Caralho! Caralho, azarica! e olha isso cara e eu tô um que é r1 então vamos ver e mas você tem que correr E aí 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 Eu ainda vejo tudo. Eu ainda vejo tudo. Outra variável para os Labyrinths. A vermelha? Caralho, que porra é essa? Caraca, velho! Meu Deus! Não consigo enxergar nada, meu Deus! Qual que eu pego? Thermite aqui. Thermite aqui. Thermite aqui. Vermelho. Thermite aqui. Thermite aqui. Thermite. Granite aqui. Thermite aqui. Ah, agora aperta pro lado. Perno pro lado esquerdo. Perno pro botão pro lado esquerdo. Lado esquerdo, colocado. Coloquei. Eu estou aqui, então vamos te dar um final, hein? Ok, GG, GG, tudo bem. Vamos lá. Estou abaixo. Vamos lá, meu irmão. Gimby tem seu melhor. Todos os restos. Placing a área independent de todos. Tudo novo para mim, tudo novo para mim. Estou acostumado a jogar Call of Duty, né cara? Jogava Call of Duty? Jogava. Ah, mas... A unidade é parecida. É, mais ou menos. Não chega a ser tão parecido. Tem muita mecânica nisso aqui que é diferente. Ah, sim. Algumas coisas eu lembro. Eu bati esses tempos. Calma de outro lado. Aí, eu ganhei um pouquinho e já... É, mas essa é uma fusão, eu quem vou estão acessando. Com isso, eu abri. Vi a sister de intraso. Para você e Charlie do Klan, aí vamos aqui. Agora eu estou acessando a minha meta. Ah, o que faz isso? Eu também vou acessando a minha meta. Eu estou acessando a minha meta. Se for acessando a minha meta. O portal da... da coisa... I'm going to face. Ah, tá! O espirito da AES. Quando pega, faz a... A ult da AES. A ult para o reto, vem... A tear. A tear. Give up an AES. I'm out of heavy ammo. I'm out of heavy ammo. Let's see. Let's see. I'm out of heavy ammo. Hum, esse aqui vai mais rápido. I need shields. These bombs. Ah, esse aqui é um rifle. Putting a Phoenix kit to use. 30-30 repeater here. I'm out of sniper ammo. Merda, acabou rápido essa merda. Vamos lá na pistolinha então. Ai, filho da mãe. Dá, dá para escolher personagem, é isso? Daí é, dá para escolher outro personagem. Pronto, zerado. Hum... Ah, mas tu morreu. Ah, é isso. É exato. Ah, é exato. Ah, é exato. Que viagem, cara. Voltei, voltei, voltei. É, eu dei que volta os lados, né? Vai. Voltei, voltei. Sendo out another me. Oh, cacete. Oh, cacete. Sem munição, sem arma. Sem munição, sem arma. Ai, a porra. Tá, pera, eu tô pegando a manhã, tô pegando a manhã, tô pegando a manhã. Ah, não. Agora tu, já, 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 já. Cacete a paninha aí. Ah, gente, descobri uma coisa. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Tinha de novo, dá-me um segundo. O que foi? Tinha de novo. Vamos ver essa arma aqui, deixa eu ver. Não gostei dessa aqui, muito chato Deixa eu trocar essa aqui Let's go here Let's go here Amado flight ammo Tome! 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 Eu estou bem! Tome! 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 T Será que serve isso aqui? Alternator aqui! Graver aqui! Ele tem sido destruído! É hora de ir! Isso aqui é muito chato! Eu não tenho ideia! Eu não tenho ideia! Preparando meu inimigo! O que é isso aí? O que é isso aí? Mãe! Mãe! Double-timing it! Ah! Invento-injector-seats! Oscar Mike! Ol' Pema's lagging at the door! Oh, no! Here's that! Vamos lá! Vamos lá! Uh-huh! Hopping the chimney! Make it two! Who's ready to fly on a zipline? I am! Uh-huh! That's gonna kick! Tá! Esse robôzinho aqui não gostei! O robôzinho é o personagem moleque! Falando mal! O robôzinho é o personagem moleque... Não deixe-me na lista de causais ainda! Tudo bem, estou encontrado! Ah! Peguei a sala de injetor! Interessante, gostei dela também Meu jogo tem que pegar a chave É, não tem muito o que escolher Mas ai na hora, você vai jogando e baixando Gostei desse personagem aqui, gostei dele Quero ver o especial dele aqui depois Tem, bastante! 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 Quer testar no jogo? Vamos pro jogo! Vamos pro jogo! Não adianta agora só treinar aqui É diferente a pegada também no jogo É, não tem, bastante! Tem, bastante! Tem, bastante! Tem que tentar testar a mira como... como... com acessibilidade! already on my mark, firing for effects Headstand, airstriking em volta Cara, deixa eu ver aqui, essa mira aqui ta... Deixa eu ver Tem aquelas configurações que eu falei ali no... Sim, sim. Cara, por enquanto minha sensibilidade tá tranquila, eu acho. Não tô... Uma reclamação dela ainda não tem. De repente depois, quando o cara tiver, fica mais ágil, tá ligado? Se eu querer ficar mais ágil aí eu vou ter que ficar, mas eu vou ter que primeiro treinar desse jeito. Então, sai aí do campo de siga, vamos voltar aqui então. Bota aí, pressiona ali e bota ali e voltar. Voltar pra sala de espera? Isso. Beleza. Eu vou ver o bichãozinho fazer o suprimento aqui. É pior, vamos lá. Eu vou chorar. Coloca aí. Quem é o líder da sala? Tem que apertar a prioridade. Tem que estar todo mundo pronto. Mas é campo de tiro? Não, não. Eu gosto de tiro. Ah, tá. Tem que apertar. Eu queria no Confisco. Eu queria no Confisco. Eu queria o melhor para o atual para jogar. Vamos ver. Vamos ver com ranqueada que a ranqueada é foda. Ranqueada tem que aprender ainda. Vai, bota uma ranqueada com uns caras pica para jogar aí, cara. Capaz, mas começa no bronze. Começa no bronze. Não dá para jogar. 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 Eu vou jogar uma cor do meu. Quem é esse robôzão aqui? O que é esse robôzão aqui? Qual robô? É um cabeça dourada Ah, é um de drogada? É, tem um cabeça dourada ali É o que eu peguei? Ah, eu queria ser cabeça dourada Ali, o cara tem uma cabeça dourada, meu Ah, eu queria ser cabeça dourada Você e eu, amigo Vou pegar o que eu vi aqui, Zares Olha ali, o cara é cabeça dourada, meu O cara é cabeça dourada Introducing o seu campeão Ah, eu estou aqui, amigo Isso vai ser a última vez que você competir Eu vou fazer isso simples É tudo sobre a informação que você tem que eu quero Eu vou sugerir ali Isso pode ser um bom lugar para morrer Eu ouvi isso Passem sua mão Se você tem um sistema respiratório Olha ali, cabeça dourada, o toca-violo O que é isso? 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 Eu ouvi isso? Eu não faço mais essas coisas, cara Eu sou outra pessoa, cara Ih, caí pra caralho aqui Peguei o loot, tem que abrir os caixotes Aqui, achei um caixote Tá, achei aqui, mas que boa Achei, achei Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê vocês? Em cima? Como é que eu subo? TROY, coloquei meu corno Como é que eu subo? Desceu? 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 Ah, tá, 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 beleza, beleza Desceu? Ah, tá, 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 beleza Tô, te coberto Eu tenho que cuidar, eu me paroco Eu tenho que cuidar de mim Eu não tenho que cuidar de mim Não, eu acho que não posso nem Eu tenho que cuidar de mim Você nem vai cuidar de mim A apuração, a R301 aqui O que é isso? Isso aqui é uma arma boa Tá Pegar com uma carga E uma carga de rifle O que é isso? Pegar munição aqui Eu estou no lugar da outra Troca o... 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 Você está feliz de estarmos com a mesma equipe. Que merda. Que merda. Que merda, mano. Anelinha, o cara da cabeça dourada. O cara do Transformers mesmo. Agora que eu me liguei, cara. É, Transformers. Tá, e aí? Deu gol, deu gol, deu gol. Hã? Trios. Organizando partida. Que merda. Que merda. Que merda. Sem saber nada. Complicado, mas já derrubei um. Tá bom. Tá bom. Eu sei o que você está procurando. Amém. Vamos divertir, amigo. Agora? Eu só estou aqui para uma oportunidade. Ninguém vai lá. Ah, eu não entendo. 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 É difícil ganhar quando eu conduzo o poder. Quinhentos? Não entendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Estou perto. Eu sou o Jum Master. Eu vou matar um. Nós deveríamos ir aqui. Hahahaha. Não entendo. Não entendo. Desce, desce, desce. Descendo. Eu não... Eu não... Caraca. Tem um planeta aqui, cara. Não entendo. Eu não entendo. Estou aqui no cantinho Bem demais, estou sem nada na real Será que alguém deixou a munição lá? Estou me atingindo Tem mais um? Tá, beleza Não tem nada Nossa, não tem... Nossa Estou em volta O Knuckle Cluster está atingindo Vamos para o Knuckle Cluster Aqui está o Trolley Mark Scott Ah, eu estendei! 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 Aqui está! Aqui está! Aqui está! Esquadrão eliminado! Ofurecimento! Você tem que ter apelido de apelido, cara! Você tem que ter Léozinho, Militinho, Militinho 96 Ou Grêmio 927, Militinho Ou Grêmio 927, Militinho Sei lá, cara! E... E... Futebol! Cheiro legal! Você tem que ter um apelidinho legal, cara! Ah, não! De Militinho, só tu que chama eu de Militinho Ah, é que... Eu não sou uma de Militinho Não sei o que chamou de Militinho Não sei o que chamou de Militinho Que Militinho Que Militinho Ainda eu queria saber o apelido Chama de... Chama de Leléu, então... Chama de Leléu, então... Ah, bem... Ou fala, Leléuzinho dela Sei lá, cara! Aí, cara! Aí, cara! É que isso aí é do Playstation 3, eu não consegui trocar. Mas não é pra trocar, tu não acha? Mas eu não consegui, eu já tinha trocado. Botei nesse pra ele trocar. Sim, eu tinha trocado uma vez, agora eu não faço mais. Ah tá, agora tem que pagar. É hora de terminar isso. Não tem nada como ferro frio em um dia frio. Não tem nada como ferro frio em um dia frio. Não tem nada como ferro frio em um dia frio. Hoje é um bom dia para ver a morte. É hora que eu vou embora. Não tem nada como ferro frio em um dia frio. Eh, difícil de dizer. Nesta altitude, você está em cima. Parece bem. Eu amo essa luta! Ahhhh! Não importa. Atenção, irmãos! É hora de sair! Não se abençoe. Reload. Atenção, irmãos! Atenção! 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 Dá-me um seco! Tá! Lvl 2! Reload. Atenção! Comparame! Seja muito! Atenção! Podemos ver aqui! Eu vou pegar a arma, não é só. Você tem a arma que você usa. Sim. Você pode largar a arma que você não vai usar. Você pode largar uma arma. Você vê a munição dela que você não vai usar. Vamos lá. Eu estou lá. Eu estou lá. Meu Deus. Atenção. Tem um novo líder de matar. A nova líder de matar. Se eles ficaram assustados, eles ficaram assustados. Firing. Um. 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 Estou no meio do fogo. Tem gente pra cacete? Estou no meio do fogo. Mas estamos apenas levando. No meio do fogo. Ok, vamos ganhar a próxima. É, pior que essa a gente até tretou legal, né, no fim, saiu 10 minutos. Todo jogo. Vamos lá, Michel, tem que derrubar alguém, matar alguém, matar alguém. Vou matar, vou matar, vou matar. Você tá morando aonde? Ahm, aqui na Ipica, aqui nos apartamentos da tenda. Da tenda? Aham. É do lado do morado. Ah, mano, tá morando muito bem. Com a nega velha. Isso vai ir ver, vai ir ver o Militinho? O Militinho e 96. Atenção e 96. O Militinho é essa. Atenção e 96. Vamos pegar o trabalho aqui. É o que eu estava indo para. Que isso! O cara é um satânico! Olha ali aquele bicho! Olha ali aquele bicho! Introducing seu chão Caraca velho Tente não de blink, você pode me esquecer Que por mim! É os nomes que o Michel gosta? É os nomes que o Michel gosta? Eu sou o jumpmaster! Pronto! Melitinho Melitinho Melitinho, Grêmio 96 Melitinho, Grêmio 96 Gente, eu não É assim que eu saí aqui Um pouquinho de concussões entre os irmãos, hein? Os nossos primeiros nomes lá Léonel 2014 Léonel 2015 Léonel Que nome legal Achei os Jets Estamos caindo calor Muito bem Muito bem Muito bem Eu queria mudar o meu pro nome do meu canal, né? Mas eu não consigo mudar Me vença legal Me vença legal Me vença legal Aqui ó Tem loot sim, cara! Você é mentiroso, velho! Mas tem que aguardar com aguardamento, cara! Olha Não tem uma munição Nada Aqui Isso aqui é 12 Isso aqui é 12 também? É Isso aqui? Isso aqui? É Lá 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 Estabilizador Estabilizador Eu me mudarei Meu Meu Líder 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 Quando você nasceu encontrar um objetivo de morte... Não importa Eu não te agradeço E você? Target smart New kill leader appointed Sim No kill leader Eles são o próximo Vem aqui Agora Massive shotgun aqui Hum Eeeh Oh Um 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 45 Seconds Ring Close Close the mic ladies Give me my shield to recharge You're dead Cache Lá do outro lado Let's go this way Got a heal Take underneath If I was for my ult Shields alone Recharging me I'm going to go I'm going to go I'm going to go I'm going to go Take the fire Brothers Getting shot Someone's got a death wish Shield up Recharging shields Recharging shields Recharging shields Recharging shields Frego Frego O 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 I I I I I I I O pum tears I Estou aqui. Eu não te agradeço. Tem um pacote? Call it in. Dê-me o meu shield ou a rechargem. É uma casual. Imagina só. Um lugar afastado. Um lugar afastado. Um lugar afastado. Eu acho que é um pacote. Tem uma arma. Tem uma arma aqui. Onde? Energia. Abre o suplido aqui. Você conhece o que gostou mais? Qual a outra? A pistola. A pistola. R99 aqui. Vamos pegar você. Sniper está aqui. Level 3. Tem uma arma aqui. Abre o suplido aqui. Pior que você postou que é boa. Pode ser. Calma. Tem uma luz. Ali ó. Olha. Agrapou para baixo. É, vai ser. Fire. Reloading. Tinha de fogo. Tinha de fogo. É, vai ser. Reloading. Abre o suplido aqui. Reloading. Abre o suplido. Não era muito o campeão agora, era? Usando um ferro de fio. Buscar. Um, aqui. O que é isso? Você está falando mal O cara está falando algo bom A mochila, não O que é que tem aqui? Enquanto o avião do poder Tem que subir aqui Tem que subir aqui Tem que subir aqui Um abaixo. Pegue o fogo, Bryce. Isso foi o último. Até o próximo fogo. Rechargando as amigas. Ele mostra o... R-301 aqui. Replicator. Descubra. Descubra. Heavy ammo aqui. Atenção. Deliver a replicator. Replicator, está atingindo. Crafed. O que é isso? Atenção. O que é isso? Atenção. 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 Uff. Atenção. 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 Peguei uma vida. Batalha de deficiência. Atenção. Atenção. Level 3. Atenção. 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 OROP é uma avaliação. Estão querendo? Atenção. Atenção. Quem é o seu? Naturaleiro. Atenção. Atenção. Está aquebrada. Está sem um shield, em troca de tiro, daí ele se morta ali em um lugar e se droga. As outras pequenininhas ali não vão ficar na vez. A gente não tem nada. A gente está no lado. 45 minutos. Você está ligado. Tinha um tiro. Não. Não, não, não. Firing. A gente está ligado. A gente está ligado. Reloadando. Seguindo. Eu estou com o golpe. Dome shield out! Bring down some destruction! Ten seconds! Things just ahead! Recharging shields! Recharging shields! I'm getting shot! Someone's got a death wish! Bam! I'm getting shot! Give me my shield to recharge! There's another squad! There's another squad! Hey Lea! Taking fire! He's getting shot! He's getting shot! He's getting shot! He's getting shot! Guys, live without me! Guys, live without me, you know! That's right! I can't see you! Fight! 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 Chegou e roubada. Diga o 4-0-1. Aqui Bratos, parece que o seu verdadeiro é o novo Gildo. Eu recupero minhas armas? O que é isso? 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 Eu estou bem. Veja minha espada. O que é isso? 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 Bratos perto. Não. O que é isso? Ah, que bonitinho. O cara sobe mexendo em uma bola. É, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, assistência só Eu vou dar o tiro da vitória da equipe Ah, mas tem um drop aqui Ah, mas tem um drop aqui O que é isso? O que é isso? Apenas dois outros squads estão restando Um squad está restando Nós devemos todos entrar no próximo ringue Eles estão restando aí Eu vou fazer minha ult aqui Faz aqui na parte Não tem um ataque Ele deve estar dentro Firing 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 O que é que vocês estão? Em cima? Tá, eu vou andar de baixo aqui. Tentas tudo subir, tem que subir aí nesses cachorros. Subir? Tá, tá subindo aí. Mas não se enganar, é só isso ali. Um dos ninjas. Apenas não o cuidado. Esta a uma! O que é isso? O que é isso? Não o que é isso? Pega aaaa!!! Pega aaaa!!! Pega aaaa!!! O que é que eu falei? Ei, eu ia matar o cara e ia ser campeão, porra! Você é o campeão Apex.